É, posso ir. Encare o Kiko por 10 anos sem rir. Você não vai com minha cara. Cala-se, cala-se, você me deixa louco louco. Mamãe? Eu kiko com isso. Se der uma risadinha vai dar uma sentadinha. Mimija e bibletumpe. Encare a bola quadrada do Kiko. O Kiko maravilhoso. Já foi, já foi. O Kiko maravilhoso. 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 O Kiko maravilhoso.